A gente precisa juntar de gente famosa aqui, você consegue? Bem, eu mudei de jornal, agora eu tô no Madu Meier. Tá, tá na merda. Mas não, tem vários, não, para aí, tem várias pessoas que compram esse jornal, milhares de pessoas. Tá, e quem é com a diretora, é uma diretora, alguém que você trabalha? Não, a gente tá naquela coluna da Fabrícia Conguto. Tá. A Fabrícia Conguto dá notas, muitas notas, 10 e 0. Por isso, mas ela não escreve a coluna sozinha, não. Ela escreve a coluna com o Guto, mas a Fabrícia dá 10. E o Guto? O Guto é muito mal. A gente quer babar o ovo do Guto. A gente quer babar o ovo do Guto. A gente ama o Guto. A gente precisa de 10, tem que juntar isso aqui, tem que encher essa pensão de gente famosa. É verdade, inclusive, eu tô colocando aí na fita uns calendários meus, tá ligado? Que eu roubava desde Mulai Cassim, só mulher, não assim, não é todas famosas, mas tem lá umas raridades, tipo assim, Sheila Carvalho. Porra. Ô, tiazinha, tá ligado? Vivi Araújo antes do Belo, mano. Olha essa aqui maravilhosa, ó. É, é bonitinha. Essa menina aqui é linda, essa menina aqui, ela ia ser Victoria's Secret da Angel. Ela foi, ela foi chamada pra ser Angel na Victoria's Secret. Ela não topou. Ela é bonitinha. Bonitinha? É a unha do meu dedão, essa menina aí é mal gostosa, mano. Que horror. Opa, alguém me chamou? Alguém falou vaca? Paulo Gustavo, que agressividade, gente. Tchau. Tchau. Tchau.